O ex-ministro Ciro Gomes, candidato derrotado na eleição passada, vira réu acusado de calúnia e injúria qualificada. Em áudio e vídeo, Afonso Marangoni. O ex-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, do PDT, se tornou réu na justiça após uma queixa-crime protocolada pelo presidente Jair Bolsonaro, do PSL. A decisão da última terça-feira é do juiz Richard Francisco Chequini, da vigésima vara criminal de São Paulo. Bolsonaro acusou Ciro de calúnia e injúria qualificada por declarações feitas no programa Pânico da Jovem Pan em 9 de agosto de 2017. Na ocasião, Ciro Gomes disse que o então deputado federal teria recebido dinheiro da JBS. A JBS pegou 200 mil reais na conta dele, Jair Messias Bolsonaro, deputado federal. E mais outro tanto na bolsa do filho dele. Ele, quando viu, resolveu estornar o dinheiro não para a JBS. O que é que ele faz? Ele devolve para o partido, que na mesma data entrega 200 mil reais para ele. O nome disso é lavagem de dinheiro. Que isso? Simples assim. Segundo a queixa-crime, Ciro Gomes agiu com a intenção de ofender a honra alheia. O documento destaca que a deliberada distorção do ocorrido quis causar danos à imagem e à reputação de Bolsonaro perante a opinião pública e seus eleitores. Em nota, assessoria de comunicação de Ciro Gomes informou que o presidente Jair Bolsonaro se une a outras pessoas que o acusaram e que hoje respondem a processos, são investigadas ou estão presas. Ainda segundo a nota, Ciro Gomes confia que também neste caso a justiça será feita. Vera. Eu acho só contraditório porque o próprio presidente Jair Bolsonaro, seus filhos, seus principais apoiadores chamam de mimimi qualquer um que vai à justiça evocar aí os crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação. É tudo mimimi, é tudo vitimização. E agora o presidente alega justamente isso, que foi ofendido, que sentiu a sua honra atacada, algo que eles antes acreditavam totalmente a liberdade de expressão, liberdade de expressão plena, liberdade de expressão inclusive para rasgar papel público, enfiar na cueca, etc. Acho isso contraditório. Obrigado.